O Espírito de Deus Muitos creem que já começam a sentir Deixa agora o Espírito Santo te usar O Espírito de Deus dá alegria Se estás triste, Ele vai te consolar E aos crentes fiéis que não receberam Também agora e então receberá O Espírito de Deus está aqui Pelos olhos da fé eu já posso ver E agora Ele está presente em mim E também está juntinho de você Sinta a glória do Senhor em sua vida Deixa o fogo do Espírito te queimar Pois o Espírito de Deus já está em ti Pode em língua estranha começar a falar Sinta a glória do Senhor em sua vida Deixa o fogo do Espírito te queimar Pois o Espírito de Deus já está em ti Pode em língua estranha começar a falar Ou até em língua estranha começar a falar